Fala galera, a Blizz aqui com mais um vídeo pra vocês, mano Mano, aconteceu uma coisa muito e da hora hoje, velho Mano, essa assiste tem que ver isso, velho, não Mano, peraí, notícias Mano, novo Brawl Talk, velho Vem aí, novo Brawler e acessórios Galera, mano, vai vir o Brawl Talk amanhã, às 5 horas Pois é, eu vou virar à noite pra poder ver o Brawl Talk, velho E, mano, eu vou falar aqui o que eu vi nesse novo Brawler E esses daqui, mano, e esses acessórios aí, né Bom, esses acessórios parecem poder de estrela, né, velho Então, ali mostra um poder de estrela do Bo Um que pareceu da Rosa e um do Mr. P, velho Então, isso daí eu acho que são, tipo, acessórios pra, tipo Melhorar alguma coisa no Brawler, velho Vou dar uma melhoradazinha, né Pois é, agora eu vou falar sobre o novo Brawler, né, velho Mano, eu não sei muito sobre o novo Brawler Só uma coisa, ele tá apoiado com... Ela, né, ela tá apoiado com cotovelo Nenhum baú, né, mano, pode ser Uma exploradora, né, velho Então, velho, eu tô chutando isso daqui Eu não tô dizendo que é verdade E amanhã é dia do campeonato mundial Eu vou ver o Brawl Talk E eu vou jogar o campeonato mundial, velho Eu vou economizar gemas também É gemas, velho, é baú, mano Eu vou economizar baú Jogando com a pior interna do mundo Essa minha, velho Para de travar, né, desgraça Pois é, né Então... Vai vir o Brawl Talk amanhã, velho Eu tô muito ansioso Novos acessórios, velho E, mano, eu acho que a Supercell já tinha revelado Esse, um acessório antes Que eu acho que era o Poder de Estrela, né, mano Porque no vídeo do Vinho Que eu não vou mostrar pra não ter o trabalho lá De ter que botar o canal dele na descrição, né Então, no vídeo dele, velho Simplesmente Mostra a Natara O de Estrela é diferente nela, né Como se fosse um terceiro poder de Estrela Pois é, então Eu comecei a imaginar, né Que é um terceiro poder de Estrela Mano, já tá até aqui no YouTube, ó Vamos, esperava, 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 esperava Mano, eu vou virar a noite pra poder ver se Brawl Talk Tá aí, ó Mano do céu Minha nossa senhora Mano, simplesmente isso, velho Brawl Talk amanhã, velho 14 de março, 5 horas Até o vídeo do Vinho, ó Não, mano, é isso, é outro Que bom, eu vou encerrar o vídeo por aqui Então, né Teve poucos minutos, mas Bom, tem o que ser errado, então Falou, né, mano Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau